Oi pessoas, tudo bem? Tô lendo aqui o livro Augusto Boal, A Estética do Oprimido e já na apresentação e no primeiro capítulo eu já tive que parar pra fazer uma pesquisa externa. Mas, nesta abertura, ele vem... Eu venho de uma leitura sobre conversas com Cezanne, que é um livro doce. É um livro poético, é um livro calmo, né? As coisas acontecem em outro tempo. Quando eu pego o Boal, é um livro político, social, ativista, né? Então é um livro ardido, né? É na ponta da navalha este livro. E ele começa dizendo que o analfabetismo é usado pelas classes, clãs e caças dominantes como severa arma de isolamento, repressão, opressão e exploração. Agora, ele vai dizer que o analfabetismo, ele vem por não saber falar, ver e ouvir, reduzindo indivíduos potencialmente criadores à condição de espectadores. Agora, como, que aí é a grande sacada, como que este grupo dominante, burgueses, opressores, controlam a base da pirâmide onde está a faixa, o grande volume da população? Pelos soberanos canais estéticos da palavra, da imagem e do som. latifúndios dos opressores. Agora, quais são esses canais estéticos? Aí, aqui à frente, ele vai dizer a palavra pelos jornais, tribunais e escolas, a imagem pelas fotos, cinema e televisão, o som pelos rádios, CDs e shows musicais. É complicadíssimo, né? Porque nós nos abastecemos destas coisas e estas coisas são pensadas em muito, não em todo o espectro, mas em muito, por essas pessoas que manipulam a sociedade. Ó, é um livro denso. Mas aqui, aí, ele chegou numa parte que, aí, eu tive que fazer uma pesquisa, porque ele vai falar que, para ele, ele começa a falar da mente e do cérebro. Então, para ele, o cérebro é uma coisa só. Então, e eu já tinha estudado alguma coisinha em onde o cérebro, ele é fragmentado, ele é particionado. E cada parte do cérebro tem uma função, né? Para ele, não. O cérebro é uma coisa só, o cérebro. Aí, eu fui descobrir, vendo alguns tutoriais, indo buscar em alguns livros de psicologia, que existem os localizacionistas e os generalistas. Os localizacionistas são aqueles que concordam. Não, o cérebro é, o cérebro, ele é particionado. Já os generalistas, não. Eles acham que, então, o cérebro é uma coisa só e que tudo funciona na mesma dinâmica. A grosso modo, eu não sou psicólogo, é, então, não, nem neuro, muito menos neuro, ó. Então, é, a grosso modo isso. Então, o Boal é um generalista, né? E aí, eu tive que fazer essa pausa para estudar. Mas, quando eu vou estudar a questão da mente, não tem como eu não chegar, é, num livro do Damasio chamado O Erro de Descartes. Só que, quando eu caí no livro do Damasio, eu fui cair no próprio Descartes, que é este livro que eu comprei, Discurso sobre o Método, e que eu tenho que dizer algo. É uma delícia ler Descartes. É de uma elegância. É de uma humildade. É de uma... É um refinamento, né? E uma clareza, uma simplicidade. É demais, meu. É demais. Eu vou com Descartes, eu não tenho vontade de voltar. Eu gostaria de estar lá, dialogando, falando. E esse livro, é um livro curto, 80 páginas, leitura para um dia. Você aprende muito, porque ele vai explicar o método que ele desenvolveu para a ciência dele. E ele vai mostrando as questões, como, por exemplo, em nunca aceitar qualquer coisa como verdadeira que não percebesse claramente ser tal. Porque Descartes, então, ele tem... Ele entende o corpo como matéria e a mente como imaterial. Então, há uma divisão entre corpo e mente. Por isso que eu fui cair nele. E é demais. Ele... E ele me ensinou uma coisa. Eu quero dar um exemplo. Eu tenho preconceito a respeito de algumas coisas. Por exemplo, alguns vinhos que eu falo... Ah, esse vinho eu não vou tomar. E eu fui na casa de uma amiga e a minha amiga me serviu um vinho. E eu não sabia que vinho era. E eu gostei do vinho. E era um saltom. E eu pensei... Puxa, saltom é um vinho gostoso, barato. E que eu fiquei esse tempo todo olhando com uma certa ressalva. Agora, ele diz aqui... Erradicar de minha mente... Enquanto ele estava na pesquisa, ele diz... Erradicar de minha mente todas as opiniões errôneas que tinha até aquele momento aceito. Como em acumular variedade de experiência para dispor de materiais para meus raciocínios. E exercitar continuadamente meu método escolhido como uma visão à habilidade aumentada de sua aplicação. O que é legal é que é realmente isso. Erradicar alguns pré-conceitos que nos inibem a experienciar, a viver e a tirar, de fato, uma conclusão mais verdadeira ou mais sincera a respeito de determinado assunto. Olha só... O Augusto Boal, o livro do Augusto Boal, me fez chegar já em Descartes. Então, eu imagino que no decorrer do livro, ele vai me jogar em outros paredões. Porque ele já contestou a questão da sensação pura. E aí, eu não sei se estaria certo eu achar que ele está colidindo com o Meloponti e outros da percepção. Bom, mas ele vai então... Ele é muito sisudão. Ele diz, isso eu não concordo, isso eu não concordo, isso eu não concordo. E ele traz também um... Um filósofo chamado Baumgarten, se eu não me engano. Eu não o conheço. Mas ele traz aqui, então, em cima desse pensamento, desse filósofo, que ele vai então desenvolver Baumgarten. É isso. Alexander Baumgarten. Que eu vou querer saber quem é também, para ampliar, né? Afinal, ele está aqui no livro. Gente, então, uma boa noite a todos vocês. Regado a um vinho saltão. Quebrando preconceitos. Um salve a todos vocês. Hum... Gostosinho. Valeu.